Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou abrir esses Hot Wheels aqui, são 6 Hot Wheels, mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vou dar 5 segundos para vocês derem o like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, já fizeram? Beleza, vamos começar. O primeiro carro que eu vou abrir é esse Porsche aqui, que é de 1996 carreira. Vamos abrir. Abrindo o carrinho. E olha só que legal, um Porsche de 1996. Muito lindo, né? Aqui, todo verde e branco. Muito lindo. O próximo que eu vou abrir é esse Corvette aqui, que é um 64 Corvette Stingray. Vamos abrir. E olha só o Corvette Stingray, de 64. Todo branco. Olha só, parte traseira do carro. Olha que carro bonito. E aqui é a parte de baixo do carro. Olha só que lindo. Olha só que lindo. O próximo que eu vou abrir é esse Honda Civic SI. Então, vamos abrir. Vamos abrir. Olha que carro bonito. É um Honda Civic SI. Todo azul. Teto solar aqui. Muito lindo. E o próximo que eu vou abrir é esse Jaguar aqui. É um 2020 Jaguar F-Type. Vamos abrir. Abrindo aqui E esse é o Jaguar 2020 F-Type Olha, lindo aqui, essas rodas aqui A parte traseira Parece um Aston Martin, mas é um Jaguar Olha a parte da frente dele, todo bonito Legal, né? E agora temos um outro Corvette aqui Só que esse é conversível Esse é laranja e preto As rodas é um Corvette C7Z06 Convert Vamos abrir 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 Mais um carrinho Olha que carro bonito É um Corvette conversível Aqui é a parte da frente A parte trazendo carro Olha esse carro aqui Que lindo E a roda é diferente, hein? Muito legal, né? E esse é o último É um 2020 Jeep Gladiator Agora é um Jeep Olha só Tá mal lindo Aê Olha esse Jeep aqui Olha que carro bonito Parte traseira dele Olha, duas motinhas aqui Parte traseira Olha só Então esse foi o vídeo E os carrinhos aqui São esses daqui, ó Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Até mais e tchau E tchau